Eu nasci no celeiro, na arte, no beijo mineiro Sou do campo da serra, onde império o minério de ferro Eu carrego comigo o sangue, um dom verdadeiro De cantar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro, vem brotar dessa ponte Sou do seio de minas, desse estado de amante Sou do seio de minas, desse estado de amante Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem te conhece, não esquece jamais Oh, Minas Gerais Minas Gerais